Olha só o Mini Suite da Basilos com 3 canais, ele aceita comandos de voz e cheio das funcionalidades. Vamos saber tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, nesse vídeo então nós vamos conhecer mais um dispositivo da Basilos. Esse aqui é um interruptor de 3 canais, ele é Wi-Fi e vai trabalhar com a Alexa ou o Google Home. Bem pequenininho aí para você poder embutir na caixinha e vai controlar, como ele é 3 canais, 3 circuitos de até 150 watts de lâmpadas LED cada um. Ou seja, em cada circuito você pode, por exemplo, colocar até 15 lâmpadas de 10 watts cada uma. Então é um dispositivo bastante poderoso e interessante aí para você utilizar na sua casa. Bom, vamos abrir, a gente já vai ver as especificações dele que estão escritas no próprio corpo do dispositivo. Ele tem aqui certificação na tela, ele vai trabalhar com o aplicativo Smart Life e ele tem uma série de funcionalidades bem interessantes que a gente vai mostrar todas aqui no vídeo. Bom, antes de pôr a gatinha para lá, vem o manual, a gente já vai ver o manual. Mas antes vamos dar uma olhadinha em algumas especificações que ele tem escritas aqui no corpo dele, né? Então, por exemplo, a gente já vê aqui, olha, mini interruptor 3 canais da Basilos. Ele pode trabalhar de 100 a 240 volts, ou seja, você pode utilizar aí na sua casa no 127 volts ou no 220 volts, porque ele vai trabalhar de 100 a 240 volts e na saída dele é a mesma coisa que entra, tá? Ele simplesmente é um relé que liga e desliga a entrada. Então, se entra de 100 a 240, também sai de 100 a 240. Então, se você entrar com 127, vai sair 127. Se você entrar 220, vai sair 220. Capacidade dele 3.3 amperes por canal, e aí você sabe, né? Você tem as cargas aí na corrente alternada, isso aí nas lâmpadas LED dá 150 watts por canal. Isso está escrito no manual, a gente já vai ver. Bom, conexões dele, né? Como ele tem 3 canais, ele tem 3 saídas. Quais são as saídas? L1, L2, L3, que vão para os retornos das 3 lâmpadas ou dos 3 circuitos que você estiver utilizando. Ele tem aqui a entrada de fase e a entrada de neutro, L e N. Se você estiver utilizando 220 volts, como é que você vai fazer? Você vai entrar uma fase aqui no L e outra fase no N. Atenção, a gente vai mostrar o esquema dele daqui a pouquinho de conexão. A fase que você conectar aqui no N é que vai direto para os circuitos, direto para as lâmpadas. E conexão de interruptores? São 3 interruptores, um para cada um dos 3 canais, que são os interruptores S1, S2, S3, que são ligados a esses fios aqui. Então você vai ligar o interruptor do canal 1 aqui no fio do S1, o interruptor do canal 2 no fio do interruptor S2, e o interruptor do canal 3 no fio do interruptor S3. E todos os interruptores, todos eles vão fechar o circuito aqui nesse conector comum. Ok? Isso a gente vai ver na prática, nós vamos conectar os interruptores. Além disso, tem o esquema deles que a gente já vai mostrar quando a gente der uma olhadinha no manual agora. Bem, olhando o manual então, manual totalmente em português. Aliás, essa é uma das vantagens. Eu sempre falo quando a gente fala de dispositivos Basilos. Vantagem de comprar dispositivos da Basilos. Você tem manual em português, você tem suporte e garantia aqui no Brasil, além de ter um preço ótimo que você já compra diretamente em lojas brasileiras, sem se preocupar com importação, com impostos, esse tipo de coisa. Bom, o que a gente tem de informação importante aqui no manual, né? Que a gente não pode deixar de falar, né? Primeiro, a questão das especificações dele, tamanho, né? Aqui nós temos a questão dele trabalhar. A gente já falou disso daqui, mas notem, aqui tem a informação dos 3 vezes 150 watts, ou seja, 150 watts por canal de lâmpadas LED. Bom, esquema de conexão. Eu vou colocar o esquema aí ampliado. Esse aqui é o esquema paralelo, a gente já vai falar dele, mas o esquema de conexão comum, tá aqui, com interruptores, né? Aliás, primeiro, né? O esquema de conexão sem interruptores, né? Então, eu vou ligar aqui o fase e neutro, ou as duas fases. Notem que a fase que entrar no N, né? Vejam aqui N, né? Você vai conectar. Se você estiver em 220 volts, ligar uma fase aqui no N, essa mesma fase e vai fechar o circuito das lâmpadas, vai direto para as lâmpadas. E a fase que entrar no L é a que depois, quando o relé for acionado, vai sair por L1, L2, L3. Então, tá aqui, bem simples, né? Alimenta com fase neutro e conecta a saída das lâmpadas em L1, L2, L3, para ligar os interruptores, aquilo que a gente estava falando. Então, você vai acrescentar esse esquema aqui, os interruptores. Cada um deles ligado a um dos fiozinhos, que é o S1, S2, S3, interruptor do canal 1, canal 2, canal 3. E o comum desses interruptores vai para o COM, que é o comum, fecha no COM. É muito importante você sempre olhar esses esquemas, porque existem várias ações de produto para produto. Existem produtos que não tem o COM, existem produtos que ligam a saída, fecham os interruptores na fase, outros fecham no neutro. Esse aqui, como muitos, tem um conector específico para isso. Muito bom, né? O que mais que a gente tem de informação? Ligação paralela. Muita gente pergunta, como eu faço a ligação paralela? Nós temos muitos vídeos de ligações paralelas aqui no canal. Mas como funciona? Cada um dos três fios aqui, S1, S2, S3, que é a conexão dos interruptores, é ligado ao central do interruptor paralelo, que tem os dois cabos de balanço que atravessam, e o conector do interruptor paralelo do outro lado é ligado ao comum. Você pode ter paralelo nos três canais, como mostra esse diagrama, ou você pode ter paralelo em um canal, outros dois canais com a ligação comum, como está aqui, tá? Você não precisa ter três paralelos ou três comuns. Você pode ter um dos canais trabalhando em paralelo, e os outros trabalhando com conexão comum. Mas para fazer o paralelo, note, você tem que utilizar interruptores de três conectores, interruptores 3-way, que tem os cabos de balanço ligando o interruptor de uma ponta com o da outra ponta, que é representado aqui por esses dois tracinhos aqui, né? Então é muito simples fazer a ligação também paralela. O esquema é muito simples, você tem só que cuidar para que você tenha os fios necessários para essas conexões. Bem, aqui ele tem as informações de como parear no Smart Life, isso a gente vai ver na prática. Uma informação importante que tem aqui no manual, né? Sobre o pareamento. Quando você for parear, ele deve entrar, se ele acabou de chegar da fábrica, que é o caso desse aqui, tirei da embalagem pela primeira vez, ele vai já começar a piscar o ledzinho. Ele tem um led que a gente enxerga por essa janelinha aqui, né? Então ele vai piscar indicando o modo de pareamento. Se ele não estiver em modo de pareamento, eu posso apertar esse botão aqui e segurar por 10 segundos. Esse botãozinho, o que vai acontecer? Ele vai resetar e vai entrar em modo de pareamento. Então o reset é feito por esse botãozinho. Ah, mas se eu tiver com ele já instalado, estiver atrás de um interruptor e eu precisar reparear, por exemplo, ou precisar refazer o pareamento, como eu faço? Você não precisa desmontar, você pode ligar e desligar o interruptor seguidamente por 5 vezes. Ele diz aqui que ele também vai entrar em modo de pareamento. Então isso facilita se você precisar reparear, não precisa desmontar. Bom, o que mais que a gente tem aqui, né? Ele vem aqui com esse conectorzinho, esse suporte, na verdade, né? Um conector suporte para trilhos ou parafusos. Então se você for prender ele em um local, por exemplo, dentro de uma caixinha de distribuição ou uma caixinha de luz próxima que tem aqueles trilhos, disso aqui se encaixa no trilho. Ele vai se encaixar no trilho, aí ele pode prender lá. Ou se você quiser colocar em algum lugar e fixá-lo, você pode pôr parafusos aqui nesse suporte e aí você encaixa o dispositivo, né? Como a gente vai colocar ali dentro de uma caixinha de luz, eu não vou nem utilizar isso aqui, até para que ele fique mais fininho aqui, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o pareamento dele inicialmente com o aplicativo aqui para a gente ver o processo de pareamento. Vou fazer o pareamento sem ligar os interruptores a princípio, eu vou deixar os interruptores aqui desligados. E na sequência aí a gente vai fazer a conexão de lâmpadas e de interruptores para ver o funcionamento dele. Então primeiro vamos fazer o pareamento. Para isso o que eu vou fazer? Eu já vou colocar ali dentro de uma caixinha, porque a gente vai trabalhar com todas as conexões já dentro de uma caixinha, com os interruptores e tudo. E aí a gente faz primeiro o pareamento, na sequência a conexão de lâmpadas e interruptores. Vamos lá então. Bem, para fazer o pareamento então, eu tenho que conectá-lo à energia, eu tenho esse disjuntor aqui que simula a minha caixa de distribuição, de onde vem, no meu caso aqui, fase neutro. Então eu vou ter o fio azul aqui de neutro chegando na caixinha. E eu tenho o meu fio de fase chegando na caixinha. Se você for fazer uma instalação, já existe uma instalação na sua casa e é uma instalação com interruptores tradicionais, muitas vezes você não vai ter o neutro na caixinha, normalmente não tem. Então o que você precisa fazer? Pedir a um eletricista, alguém que conheça, para trazer o neutro do mesmo circuito de iluminação, preferencialmente, para a caixinha. Então isso é feito por um profissional que tenha conhecimento para fazer e puxar esse fio. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vimos aqui que nós temos aqui nele a entrada do neutro, que é o M, e a entrada da fase, que é o L. A entrada da fase, que é o L, que é o terceiro conector aqui, então a gente já vai ligar esse fio vermelho na entrada de fase. Então basta eu colocar ali o fio, ele está usando um conectorzinho para facilitar. Apertar bem aqui para não sair. Lembre-se de trabalhar sempre com a energia desligada, tá? Como eu falei, isso aqui representa a minha caixa de distribuição. Vejam que o disjuntor está desligado, para melhorar aqui a posição desses fios, para que a gente possa trabalhar com a energia sempre desligada. Bom, e o conector de neutro? Vai aqui no N, então que é o penúltimo conector aqui. É importante a gente, como os conectores são juntinhos, você não errar essas conexões. Antes de ligar a energia, verifique, né, se está tudo certo, se não houve nenhuma troca aqui, né, de posição dos conectores. Então, confirmando aqui, né, nós temos aqui fase, que é o vermelho entrando no L, e neutro, que é o azul entrando no N. Se fosse 220 volts, teria uma fase entrando aqui no L, outra fase entrando aqui no N, e essa outra fase aqui vai direto para o circuito de lâmpadas. Quando a gente ligar as lâmpadas, nós vamos mostrar como é feito isso, tá? Bom, vamos lá. Ele está pronto aqui para ser energizado e funcionar, né? Vou colocar ele um pouquinho de lado aqui, e nós vamos já ligar o nosso aplicativo, que é o Smart Life, nosso velho conhecido. Bem, abrindo aqui o Smart Life, o que eu vou fazer? Vou energizar e ver se ele entra em modo de pareamento. É importante que o seu... Olha, entrou em modo de pareamento, ele está piscando aqui. Não precisei nem resetar por aqui, né? Não precisei apertar o botão de reset. Então, ele já entrou em modo de pareamento. O que acontece? O Smart Life já detectou. Por quê? Porque eu estou com o Bluetooth do meu celular ligado. Então, por Bluetooth, ele facilita o pareamento. O Bluetooth é utilizado somente para facilitar o pareamento, assim como o GPS. Se o celular estiver com o GPS ligado, facilita também o pareamento, tá? O que eu faço aqui agora? Adicionar. E eu vou escolher uma rede, que seja uma rede 2.4 GHz. Esse dispositivo, assim como 99% dos dispositivos de automação, só funcionam em redes 2.4 GHz. Então, está aqui. É importante que a rede seja uma rede 2.4. Agora, ele está fazendo aqui o processo de pareamento. Então, lembrando, né? Mantenha o Bluetooth do seu celular ligado, mantenha ele conectado a uma rede de 2.4 GHz e o GPS ligado. Tudo isso facilita com que o aplicativo encontre o dispositivo em modo de pareamento. Bem, ele já terminou. Concluído. Está feito já. Muito bom. Muito rápido. Aqui, nós já podemos observar a interface dele. Ele tem três botões. A gente ouve aqui o relé dele funcionando. Como não tem lâmpadas ligadas ainda, a gente não vê o funcionamento. E ele tem várias, várias funcionalidades que a gente pode observar aqui. Muito bem. Então, o pareamento feito foi muito simples. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar a energia. Vou conectar algumas lâmpadas aqui inicialmente. Depois, nós vamos, por último, conectar os interruptores. Vamos passo a passo. Vamos lá. Energia desligada. Ele vai sair do ar. Então, o meu aplicativo daqui a pouquinho aponta que ele sai do ar. Fica offline. Porque eu desliguei a energia dele. E vamos aqui trabalhar agora na conexão das lâmpadas. Bem, como eu falei, cada circuito dele suporta até 150 watts de lâmpadas LED. Eu estou aqui com três lâmpadas. Uma para representar cada um dos três circuitos. Você pode usar circuitos com até 150 watts. Aqui eu tenho lâmpadas fraquinhas. Como é que estão ligadas essas lâmpadas, né? Notem, todo o conector de lâmpada, ou de circuito, ou de luminária, ele tem os dois fios, né? Um que chega o neutro direto. Então, o neutro chega por aqui. Como é que o neutro chega? Eu tenho um fio que vai ligado ao neutro que vem lá da minha caixa de distribuição. Então, isso a gente vai fazer essa conexão, tá? E os outros três fios, de cada um dos três soquetes aqui, ou de cada um dos três circuitos, são esses que estão com esses conectorzinhos amarelos. Eu tenho três, um de cada lâmpada. Que eu vou ligar aonde? Eu vou ligar nas saídas dele. Quais são as saídas? Saídas L1, L2 e L3. Então, por exemplo, eu tenho aqui saída L2. É a saída do circuito 2. Eu vou ligar essa lâmpada aqui, que eu nem sei qual é, porque os fios estão bem juntos aqui. Na saída L2. Claro que, se você vai fazer uma ligação na sua casa, e você tem lá um corredor, por exemplo, onde você vai ligar aqui no L2. É importante que você depois, né? Diga o seguinte, olha. Eu vou ligar o interruptor, que eu quero que acenda o conector, o corredor, né? Aqui, no fiozinho do S2. Porque é o S2 que vai acender o L2. Ah, eu vou ligar aqui, também no L1 agora, um outro circuito, mas ele vai acender, por exemplo, aqui a lâmpada que está no meu jardim, lá. Na frente da minha casa. Então, eu sei que eu liguei aqui o circuito que está lá no jardim, no L1. Eu vou ligar o interruptor que eu quero, que acenda o jardim, no S1. E quando lá no aplicativo eu apertar o botão 1, né? O interruptor 1, eu vou acender esse circuito aqui. Então, é importante você marcar com fita crepe os fios, para você ligar numa ordem, para depois você ajustar, deixar os interruptores de uma forma conhecida, né? Que facilite aí o seu trabalho, né? Faltou ligar o que? A última lâmpada aqui, na saída 3. Então, o último conector de lâmpada, na saída 3. Olha, finalizamos aqui as nossas conexões, então. Então, eu tenho, revendo aqui, né? A fase, que é o vermelho entrando no L. O neutro, que é o azul entrando no L. Lembrando que 220 eu teria fase 1, fase 2 aqui. Tenho as três saídas aqui das lâmpadas, que é L1, L2 e L3 ligados nos três soquetes, né? Um de cada lâmpada aqui, recebendo, então, a saída L1, L2, L3. Bom, lembra o que a gente falou? Onde é que as lâmpadas vão agora fechar o circuito delas? É no neutro, né? Elas têm que receber uma fase, num conector, a fase, né? Na verdade, no conector, e receber o neutro para o outro. Ou no 220, uma fase aqui, outra fase aqui, para que elas acendam. Então, para que elas tenham já a alimentação do neutro aqui, no caso, indo direto para esses soquetes, o que eu vou fazer? Nesse conector onde eu liguei a alimentação aqui dos três soquetes, eu já tenho um fio azul. Esse meu fio azul, eu vou passar aqui por dentro da caixinha, e ele vai lá, por exemplo, para o meu quadro de distribuição, aqui no conector de neutro. Eu já vou ligar aqui, assim eu passo a ter aqui a conexão dos meus três circuitos, né? Das três lâmpadas aqui, no caso, já alimentados diretamente com o neutro. Organizar um pouquinho esses fios. Isso aqui fica dentro da caixinha, né? Da caixinha sai, aqui por esse furo, os circuitos de iluminação, e por aqui entram fase neutro, e eu estou levando também esse fio que faz aqui a ligação de neutro das três lâmpadas por esse furo, mas poderia ir direto, né? Numa ligação lá onde as lâmpadas estão no forro da casa, essa conexão desse neutro aqui pode ir direto lá por cima, não precisa passar pela caixinha. Bom, vamos lá então, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ligar aqui a energia, então eu vou retomar a energia, vejam que ele já acendeu as três lâmpadas, vamos voltar aqui ao aplicativo para a gente ver como isso ficou no aplicativo. Antes da gente começar aqui a olhar o aplicativo, notem que, veja essa mensagem, a Alexa encontrou quatro dispositivos, né? Por que ela encontrou quatro dispositivos? Porque ela entende que cada um dos canais, cada um dos circuitos é um dispositivo, e o quarto dispositivo é o conjunto de todos eles. A gente já vai mostrar aqui, mais para o final do vídeo, quando a gente falar dos comandos de voz, que a Alexa vai entender todos juntos como um dispositivo, e cada um deles em separado, a gente vai mostrar como funciona isso. Bom, eu tenho os três botões aqui, os três estão ligados, agora desliguei os três aqui pelo aplicativo. Muito bom, então eu tenho o controle aqui do canal 1, controle aqui do canal 2, controle aqui do canal 3. Vamos colocar na ordem certa aqui, só para a gente enxergar. Canal 1, canal 2, canal 3. Muito bom, né? Funcionando então perfeitamente aqui como a gente queria, né? E o que a gente tem de controle aqui no aplicativo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui o aplicativo agora, todos os controles que a gente tem, na sequência a gente vai conectar os interruptores também, e fechar essa caixinha, e daí vamos fazer comandos de voz. Muito legal, né? Então vamos lá, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui embaixo um botão que liga tudo, que é o All On, um botão que desliga tudo, All Off, são os dois botões da ponta, aqui na parte de baixo do aplicativo, né? Da tela do aplicativo, eu tenho aqui o Timer. O que é o Timer? O Timer permite que eu programe para cada um dos dispositivos que eu tenho, né? Então, por exemplo, pegar aqui o Switch 1, eu posso programar uma agenda, essa agenda pode ter aqui dias de semana e horários. Então imagina o seguinte, vamos dizer que essa primeira lâmpada, o Circuito 1, está numa parte externa, está na entrada da minha casa, por exemplo, e eu quero que ela acenda sozinha, todos os dias à noite. Então eu programo uma agenda aqui de todos os dias, para o meu Switch 1, né? Eu estou aqui brincando aqui com o 2, mas eu iria lá, por exemplo, no Switch 1, onde estaria aqui a minha entrada da casa, e eu venho aqui e vou programar uma agenda para que todos os dias, eu estou marcando todos os dias da semana, ele ligue, aqui eu escolho se liga ou desliga, ele ligue, então, no horário, por exemplo, às 19 horas. Então está aqui, 19 horas, é só salvar esse canal 1, então ele vai ligar todos os dias, já existe aqui uma agenda, então, de todos os dias, every day, às 19 horas ele liga, e eu quero que ele desligue pela manhã, o que eu faço? Eu crio uma outra agenda, marco também todos os dias, posso fazer uma agenda diferente para dias de semana, uma agenda diferente para fim de semana, eu marco os dias que eu quiser, agora eu quero que ele desligue, e eu quero que ele desligue, então, pela manhã, quero que ele desligue às 7 da manhã, por exemplo. Então, tem que voltar aqui, às 7 da manhã, é só salvar, agora eu tenho duas agendas para esse canal 1, vai ligar todos os dias às 19, e vai desligar todos os dias às 7 da manhã. Eu posso, a qualquer momento, ah, não quero que hoje funcione, eu venho aqui e desligo a agenda, cliquei no lugar errado, clico no botãozinho, desligo a agenda, ou eu posso entrar aqui, alterar a agenda, eu posso deletar a agenda, então, eu venho aqui, altero ou deleto, então, assim que funciona a agenda. Então, para cada canal, eu tenho a possibilidade de criar uma agenda, tenho a possibilidade de criar, aqui, o circulate, que ele chama, o circulate é uma agenda, onde eu coloco, a partir de um determinado dia e hora, que ele vai ligar 30 minutos, desligar duas horas, enfim, eu coloco uma círcula, como o nome diz, um círculo de ligas e desligas, nos dias de semana que eu quiser, nos horários que eu quiser, e vai funcionar, isso é muito interessante. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o randômico, o que é o randômico? Mesma coisa, que a agenda, só que ela é aleatória, então, eu vou dizer, a partir do dia tal, tem uma data de início aqui, e uma data de fim, então, vamos dizer que eu vou viajar no fim de semana, e eu quero que as pessoas que passem na frente da minha casa, acreditem que tem a gente lá dentro, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu programo, esse aleatório para começar, sei lá, na sexta-feira à noite, eu coloco a data aqui, o dia que eu quero, o horário, né? Então, eu vou dizer aqui que ele vai começar à noite, e vai parar pela manhã, eu vou colocar o horário de parar pela manhã, todos os dias que eu quero, eu coloco, por exemplo, só a sexta-feira, o sábado, e o domingo, que é o fim de semana que eu vou viajar, e aí eu digo que ele vai ligar e desligar durante esse período, entre oito da noite e sete da manhã, por exemplo. Aí ele vai trabalhar de forma aleatória, o que quer dizer isso? Ele vai ligar uma um pouquinho, depois ele liga a outra, daí ele liga uma outra, ele vai desligando, ele vai trabalhar de forma aleatória, ligando e desligando as luzes, dando a impressão para quem está observando a casa, que tem alguém se movimentando lá dentro. Então essa seria a ideia do randômico, a principal ideia do randômico é essa. Eu tenho aqui o pulso, que eu já vou mostrar, mas antes eu tenho o countdown. O que é o countdown? A partir de um minuto até um dia inteiro, que são 23 horas e 59 minutos, eu posso colocar uma contagem regressiva. Então, por exemplo, eu estou aqui no canal 1 com uma contagem regressiva, eu liguei a contagem regressiva. O que acontece? Ele vai inverter o estado desse canal no tempo que eu programei. Então ele está desligado agora. Quando ele terminar essa contagem de um minuto que eu coloquei, ele vai acender. Eu posso fazer o contrário, eu posso deixar ele aceso e falar, olha, eu quero que ele desligue a lâmpada. Por exemplo, você vai dormir, mas você quer que a lâmpada fique acesa por 15 minutos, meia hora. Você coloca meia hora aqui, deixa ela acesa, após meia hora ele desliga. Isso vale para qualquer... Você pode ter countdowns independentes, né? Assim como a gente tem também a agenda. Eu não vou aguardar aqui, porque a gente já viu também isso em outros vídeos. E por último, a gente tem o pulso. O que é o pulso? O pulso funciona a partir de um segundo. Então, por exemplo, eu vou ligar o pulso aqui de um segundo nesse canal. O que acontece? Quando eu acionar o canal, seja aqui pelo botão, seja pelo interruptor, por onde for, ele vai acender somente um segundo. Esse é o pulso. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar também, vamos voltar lá no timers, eu vou aqui no canal 2 agora, eu vou colocar um pulso no canal 2 de 2 segundos, está aí. E eu vou colocar um pulso no canal 3 de 3 segundos, só para a gente ver como funciona. 3 segundos. Opa, não liguei o pulso do canal 3. Eu vim aqui e coloquei 3 segundos, mas não liguei. Agora eu liguei. Então o pulso tem que estar ligado, né? Tenho que ligar o botãozinho do pulso para que ele funcione. Pronto. Tenho aqui um pulso de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A hora que eu ligar todos aqui, notem que esse desliga em 1, esse em 2, esse em 3. Bom, para que serve o pulso? Para que eu tenha, por exemplo, uma minuteira. E o pulso é sempre respeitado. Vamos dizer que eu coloquei uma agenda para que ele ligue às 7 da noite. Eu deixei um pulso ligado aqui de, sei lá, 5 minutos. Ele vai desligar após 5 minutos. Ele não vai esperar a agenda terminar. Ele respeita primeiro o pulso. Então, muito importante, se você programar pulsos, que você saiba que o pulso vai ser respeitado em todas as situações. Então vamos desligar os nossos pulsos aqui para a gente poder continuar com o nosso vídeo, os nossos testes aqui. Desliguei o pulso de 2 canais, faltou do terceiro canal. Pulso, desligar. Prontinho. Todos os pulsos desligados. Muito bem, né? Então eu tenho todas essas funcionalidades de agenda, pulso, countdown para cada um dos canais em separado. Olha que bacana. Não é todo dispositivo que tem isso não, tá? É muito importante você saber que esse dispositivo tem tudo isso. O que mais que eu tenho aqui? A parte de configurações gerais. Primeiro, essa aqui é muito importante, que é como eu quero que ele ligue quando você recebe energia. Não sei se você observou, quando a gente ligou ele pela primeira vez, ele veio aceso. Por que que ele vem aceso? Porque nós temos aqui a programação dele voltar sempre ligado. Eu posso colocar ele para voltar sempre desligado, ou para lembrar o último status. Então, no caso de uma queda de energia, por exemplo, quando a energia voltar, ele vai voltar da forma que você deixou programado. Ou tudo desligado, ou tudo ligado, ou da forma que estava antes. Eu vou deixar aqui em tudo desligado e confirmar. O que mais? Existe aqui também uma configuração do tipo de botão. Nós vamos colocar aqui, para os nossos testes, interruptores comuns, que são esses interruptores que de um lado liga, do outro lado desliga. Isso aqui é o chamado Rocker Switch. É um botão que eu mudo aqui o status da lâmpada. Então, se ela está ligada, eu faço isso, ela desliga. Se ela está desligada, eu faço isso, ela liga. A gente vai ver isso aqui na hora que a gente conectar os interruptores. Essa é a primeira opção que está aqui e já está. Outro, a segunda opção, é se eu quiser sincronizar o botão. Ela só vai ligar de um lado. Isso é bom para quê? Para se você estiver utilizando no lugar do interruptor, um sensor, alguma coisa assim. No caso de interruptores, não é interessante, porque às vezes você tem que mover o interruptor mais de uma vez, para que a lâmpada acenda ou apague. Então, é importante você deixar sempre na primeira opção, se for utilizar interruptores desse tipo. Se você for utilizar interruptores de pulso, aí você usa a última opção, que é o self reset. Então, vamos manter na opção de interruptor comum aqui. Por último, aqui nós temos a configuração de interlock. O que é a configuração de interlock? É uma configuração especial aqui, para que você possa dizer o seguinte, olha, quando eu ligar um, eu tenho que desligar os outros. Ou seja, eu só posso, por exemplo, se eu colocar um interlock entre os três botões. Vamos fazer um teste primeiro aqui, os três botões, e vou salvar. O que eu estou dizendo para ele? Olha, você só me mantém um aceso de cada vez. Vamos ver como isso funciona? Então, por exemplo, liguei aqui o número um. Vou ligar o número dois. Ele apaga o um, acende o dois. Vou ligar o número três. Qualquer um que eu acendo, apaga os outros. Isso se chama interlock. Isso é usado quando, quando você tem, por exemplo, uma sinalização de vermelho e verde, por exemplo, que não pode estar os dois acesos ao mesmo tempo. Quando você tem o controle de qualquer dispositivo que você não pode acionar duas fases ao mesmo tempo, então o interlock é útil. E eu posso ter o interlock aqui, como a gente viu, para somente dois dos canais. Então, por exemplo, eu vou tirar o canal três do interlock e vou salvar. O que vai acontecer agora? Vamos voltar na página inicial. eu tirei o canal três do interlock. Então, acendi o canal três, eu posso acender o canal um. E se eu acender o canal dois, o um apaga, porque o interlock está entre esses dois aqui. Então, ele está entre um e dois. Eu não consigo ter o um e o dois acesos ao mesmo tempo. Mas o três ficou de fora do interlock, né? O três ficou de fora porque eu não coloquei no interlock. Vamos lá desligar o interlock para que a gente possa continuar aqui os nossos testes também. Salvar. Está feita aí. Já desliguei o interlock agora. Todos eles devem voltar a funcionar de forma independente. Muito bem. Bom, o que mais que eu tenho de configurações? Eu tenho esse lapisinho aqui em cima que tem as configurações do Smart Life. Então, eu tenho aqui a informação que ele suporta a Alexa. A gente já vai testar com a Alexa e Google Home. Informações do dispositivo. Posso criar cenas, então, com horários para ligar. Posso criar cenas onde um dispositivo inicia o outro, ligar o outro. Posso criar cenas para várias funcionalidades. Posso criar grupos para que eu acenda um conjunto, né? De interruptores ao mesmo tempo. Colocando todos no mesmo grupo para que eu controle a todos ao mesmo tempo. Aqui eu tenho o controle da rede. Então, eu verifico como é que está a minha rede. Aqui eu tenho a parte de compartilhamento que é quando eu quero passar para outras pessoas para que elas possam acessar esse dispositivo. Eu vou pedir que elas criem suas contas no Smart Life. E aqui no compartilhamento eu indico as contas. E aqui, por último, ele tem notificações. Essas notificações são notificações de telefone ou SMS que eu preciso contratar serviço para esse tipo de notificação. Tem a parte de associação também. Nós já vimos um vídeo. Vou colocar o card dele aí com associação com interruptores, aqueles de parede da BASILUS. O princípio é o mesmo aqui. E uma parte aqui de ajuda. E eu posso também remover o dispositivo aqui por esse botãozinho vermelho aqui se eu quiser. Quando eu removo o que acontece? Ele some do aplicativo e ele entra em modo de reset e entra em modo de pareamento. Então, uma forma também de você colocar ele em pareamento sem precisar mexer no dispositivo fisicamente é remover do aplicativo e aí você repareia. O que mais que eu tenho aqui? Atualização do dispositivo. ele já está na última versão. Perfeito. Então, vimos todas as configurações. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos conectar aqui os interruptores a ele. Então, eu vou desligar a energia. Energia desligada. Está aqui o nosso interruptor que a gente vai ligar. Já são três interruptores aqui nesse conjuntinho. Cada um deles tem esse fio aqui que está com o conector vago na ponta. É o fio de cada um deles. Então, por exemplo, esse primeiro interruptor tem esse fio aqui. Esse segundo interruptor tem esse fio aqui. E esse terceiro interruptor tem esse fio aqui. No outro conector de cada um dos interruptores está ligado esse fio. Vejam que ele entra no conector central aqui desse. vai para o de cima e vai para o último aqui. Então, os três estão ligados nesse fio e cada um deles tem um fio independente. Bom, ficou fácil, né? O que eu quero dizer como ficou fácil? Cada um dos interruptores então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar aqui nessa posição que a posição correta é essa. Eu vou ligar esse primeiro aqui no canal 1. Então, eu venho aqui nos meus fios aqui do S1 ó, o S1 é o primeiro, né? Como a gente pode observar. Vou usar o conector aqui. Já liguei o primeiro interruptor no canal 1. O canal 2 eu vou ligar no segundo interruptor que é esse conector aqui, ó. Então, eu vou pegar o canal 2 vou ligar no segundo interruptor. E o terceiro interruptor vamos ligar ao canal 3. Então, eles vão ficar na ordem, né? Pronto. E esse fio? O que eu faço com ele? Bom, esse fio é o que fecha todos os três interruptores, né? Ele vai aqui no comum. Então, vai aqui no com. Assim, todos os interruptores eles vão ter quando eu acionar, né? Ele vai ter um sinal elétrico que vai ser enviado por um desses três fios, né? O S1, S2, S3 e vai fechar esse sinal elétrico pelo com. Muito bem. Tá pronto aqui, né? Eu posso agora colocar colocar o meu dispositivo dentro da caixinha. Tem esse monte de fio aqui e vai aqui dentro da caixinha. Cuidado na hora de colocar para que você não solte os fios que já estão conectados. É muito importante na hora que você for terminar a montagem você ter certeza que a eletricidade está desligada porque você pode causar um acidente aí, né? Você pode escapar um fio que não ficou bem preso ou alguma coisa assim e você vai poder causar um curto então é importante você fazer isso com a energia desligada de forma que você vai eu devia ter conectado de cima primeiro aqui, né? O parafuso de cima primeiro facilita a nossa vida, né? Aqui agora o parafuso de baixo tá aqui nossa caixinha nós podemos inclusive essa chave de fenda que não é a ideal pra isso mas a gente pode apertar a caixinha aqui já que ela tá na mão, né? Poderia pegar uma chave maior pra fazer isso mas tá aqui nossa caixinha fechada com o dispositivo lá dentro três lâmpadas ligadas três interruptores ligados tá tudo aí bonitinho, né? Vamos testar? Vamos testar como é que eu faço pra testar? Ligo a energia canal 1 lâmpada 1 canal 2 circuito 2 canal 3 então o interruptor para cada um dos três circuitos note o seguinte, né? se eu pegar aqui o aplicativo e acender por exemplo canal 1 ele sinaliza canal 1 aceso canal 2 aceso canal 3 aceso então eu posso tanto trabalhar pelos interruptores como pelos botões e observe o seguinte também por exemplo os interruptores nessa posição estão apagados mas se eu vier aqui qualquer um deles nessa posição ele fica aceso ele vai apagar na outra posição ou seja a posição do interruptor independe se o circuito está acionado ou não isso porque a gente configurou os interruptores como o rocker switch de inversão ou seja ele inverte o status do circuito mudando de posição não tem uma posição certa para ligado nem uma posição certa para desligado bom vamos trabalhar agora também com comandos de voz se a gente olhar aqui no aplicativo nós vamos ver que ele tem o nome de 3 canais wifi switch model esse nome não é um nome legal para a gente falar para a Alexa então vamos imaginar o seguinte e nem o nome dos botões também vamos imaginar o seguinte que esse primeiro canal aqui que ele é o switch 1 eu cliquei em cima do nome switch 1 que ele está aqui na entrada da minha casa eu vou chamar de entrada tá aí vejam que ele vai mudar o nome aqui para a entrada já mudou aqui no aplicativo agora ele chama entrada o primeiro botão o switch 2 clicando aqui em cima do nome também eu vou dizer que ele está num corredor quando eu cliquei no nome eu acabei acendendo aqui então agora tem entrada e corredor e aqui o terceiro vamos dizer que ele está num jardim por que eu estou dando esses nomes porque são nomes que eu não tenho aqui na minha casa na Alexa não tem esses nomes então ela não vai confundir com outras coisas tem que ser nomes únicos e eu posso dar o nome também de todo o conjunto eu vou lá em cima no lapisinho vou aqui no nome e vou chamar ele todo de frente vamos dizer que é a frente da minha casa pronto então agora eu tenho aqui no aplicativo a frente que são os três juntos eu tenho entrada corredor e jardim vamos ver se funciona eu estou aqui com um Echo Show 8 aqui do meu lado e eu vou agora então dar os comandos de voz vamos lá Alexa acende a entrada tudo bem e vejam que ao acender a entrada sim valeu agora você pode usar um interruptor como o resto das luzes por que a Alexa faz isso porque ela mantém um conjunto de luzes por ambiente então ela pergunta sempre que você cadastra algo que pode ser uma lâmpada que é o caso aqui ela pergunta se é uma luz que ela coloca no conjunto para que você possa dar comandos para todo o ambiente isso é só uma curiosidade notem que ao mandar acender por ela ele acendeu aqui então eu posso tanto alternar pelo botão como pelo aplicativo então continuo valendo as outras aplicações né Alexa acende o corredor tudo bem tá aí corredor aceso Alexa acende o jardim tudo bem muito bem então acendeu aqui corredor e jardim que eu posso apagar por aqui ou posso apagar por ela então por exemplo se eu acender tudo aqui no ao on eu posso mandá-la apagar Alexa apaga o corredor tudo bem então apagar o corredor que é esse do meio né e assim por diante ela pode apagar todos né agora olha que bacana isso aqui né lembram que eu dei o nome de frente para todo o conjunto eu posso controlar todo o conjunto com um único comando Alexa acende a frente tudo bem tá aí acende os três equivale a eu clicar nesse botão aqui todos ligados equivale a isso e eu posso mandar apagar tudo Alexa apaga a frente tudo bem muito bacana né então assim que funcionam os comandos de voz a gente precisa ter para cada um dos circuitos um nome que seja um nome único para que a Alexa entenda então eu dei esses nomes corredor frente jardim que são nomes que eu não tenho nada parecido aqui em casa aliás eu uso sempre nos meus testes e para o conjunto todo eu dei o nome de frente entendendo que esse corredor esse jardim e essa entrada estão lá na frente da casa assim ele acende todo o conjunto aí você pode trabalhar com um conjunto chamado quintal isso aqui vai chamar sei lá lavanderia área enfim você vai colocar aí o nome que você quiser bom esse foi então esse mini suíte da Basilos de três canais ele suporta então 150 watts de lâmpadas LED por canal ele tem aí funcionalidades completas de agenda ele tem pulso ele tem countdown ele tem randômico todas as agendas que você possa imaginar ele permite configurar interruptores de pulso interruptores sincronizados ou interruptores comuns que é o caso aqui permite também que você configure o estado de retorno dele após uma queda de energia isso é muito importante tem muito dispositivo por aí que não tem essas configurações então ele tem configurações completas como a gente pôde mostrar além disso ele é bivolt você vai poder ligar aí no seu 127 ou no seu 220 sem problema algum não esquece então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dele você vai ver que eu estou colocando aí loja oficial da Basilos lá na Amazon e outras opções também para você comprar não esquece também de deixar seu like nesse vídeo deixe seus comentários deixe aí suas dúvidas e muito importante se você não for inscrito no nosso canal inscreva-se porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas muito obrigado e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo Obrigado.